O Coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Pode ser claro de ver O que me é o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço Os sinos anunciam Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Rolando escombros Carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo o fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos Ao se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Pare os aliados Sem pegar atalho Costando ou não Costando ou não Eu sei Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não faço nem fome Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Só pra mostrar Não faço nem fome Vivemos num pavio Processo de carburação Motivo pra manter A plena atenção Há sido na sinopse Da nossa condição Brasil Ainda aguardo O grito de libertação Nada vem bom